Olá, meu irmão, minha irmã, Feliz Páscoa! Nessa meditação, o padre vai proclamar o Evangelho da Vigília Pascal e vamos, nesse vídeo, fazer a nossa reflexão da Páscoa, tanto para o sábado quanto para o domingo, porque hoje é um dia de Vigília Pascal e também celebração da Páscoa do Senhor, então o padre não vai fazer humilha sábado e domingo. Uma única reflexão da palavra para esse momento da nossa vida, né? Acredito que você está me vendo sábado, meio ou fim de tarde, então nos preparando para a Vigília Pascal à noite, amanhã, domingo da Páscoa do Senhor. Vamos, com um único Evangelho, refletir um pouco também do sentido litúrgico dessas celebrações, a Vigília Pascal, a celebração da Páscoa. Eu quero acolher você que, pela primeira vez, está aqui conosco. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, deixe o joinha, o like, um comentário, um Feliz Páscoa para todo mundo que está aí. Isso torna o vídeo mais relevante e o mostra para mais pessoas. E lembrando você que é membro do nosso site, padrimario.com.br, está lá o nosso Diário Espiritual para o Tempo Pascal até o Pentecostes. Com Jesus' palavra, nos prepararmos para a vinda do Espírito Santo, o dom de Pentecostes. Queridos, o Padre vai proclamar, então, o Evangelho desse ano para a Vigília Pascal, a missa do sábado à noite, que está em Mateus 28, do 1 ao 10. Diz assim, Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra, o anjo do Senhor desceu do céu, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres, Não tenhais medo, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui e ressuscitou, como havia dito. Vim de ver o lugar em que ele estava. E de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis, é o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, Não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirigam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Feliz Páscoa, mais uma vez. Hoje é o dia que dá sentido à nossa vida, é o dia que dá sentido à nossa fé, à ressurreição de Jesus. E eu acredito que você, que está me vendo ainda no sábado, eu acredito que você está no silêncio e na descrição própria de quem aguarda a ressurreição do Senhor, e eu tenho certeza que você já sabe em qual missa você vai, e de preferência, a missa da Vigília Pascal, que é o ponto alto do Tríduo Pascal, é o ponto alto da nossa fé. Veja, ao celebrar a ressurreição de Jesus, a igreja celebra o sacramento do batismo. Então a missa da Vigília Pascal e o domingo de Páscoa é a celebração própria para o batismo, mas sobretudo a Vigília Pascal. Então hoje, nesse sábado, quem está me vendo no sábado, você vai chegar na igreja e vai estar tudo apagado, vai estar tudo escuro. E aí nós vamos viver juntos a Vigília Pascal, que tem quatro partes. Primeiro a celebração da luz, a benção do fogo. E no escuro vai entrando o sírio Pascal, aquela chaminha que vai acendendo as velas de todo mundo, Jesus é a luz do mundo que rompe a noite das trevas. E aí a igreja vai fazer o anúncio da Páscoa, a noite de alegria verdadeira. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus, de São cantando, a vitória de um rei e anunciando. Depois dessa grande proclamação pascal, nós vamos ouvir, celebrar e cantar toda a história da salvação, que são as leituras seguidas dos salmos. E o jeito mais certo de celebrar isso nas paróquias é cantando os sete salmos, toda a história da salvação, desde a criação do mundo, o pecado, o caminho que Deus faz com o seu povo, se revelando, renovando a aliança, até que a gente vai cantar o glória, o hino de louvor, depois de quarenta dias sem cantá-lo. E aí nós vamos ouvir as leituras, falando do batismo, da vida nova em Cristo, o evangelho da ressurreição, como nós ouvimos aqui hoje, também, que o padre acabou de proclamar. E depois disso, de toda essa liturgia da palavra, vem a liturgia batismal. Tendo ou não tendo o batismo, na vigília pascal, a igreja canta a ladainha de todos os santos, que é a igreja celeste, que reza por nós, acende mais uma vez as velas, a gente renova o batismo, renuncia ao demônio, ao pecado, e sobre nós é aspergida a água da pia batismal, tendo ou não o batismo. E ali, então, nós renovamos o sacramento do nosso batismo, que nos insere em Jesus ressuscitado. E depois vem daí a quarta parte da celebração da vigília, que é a liturgia eucarística, onde a gente vai receber Jesus ressuscitado. Veja, meus irmãos, tudo que nós queremos é preciso ser celebrado. Então, na vigília pascal que você vai celebrar, entenda esses momentos e o tamanho da celebração com esse olhar. As trevas, a história da salvação, o batismo, que é o dom da fé, para podermos ter acesso à comunhão com o Senhor. E aí, no evangelho que nós ouvimos, o grande convite. Não tenhais medo. Ele ressuscitou como havia dito. E digam aos meus irmãos que se dirigam à Galileia. Lá eles o verão. Jesus que espera os discípulos na Galileia. A Galileia é o início de tudo. A Galileia é o primeiro encontro, é o primeiro amor, é a primeira motivação. Lá ele nos espera, na Galileia do nosso coração. E quando a gente celebra, a gente celebra também fazendo memória da minha Galileia. Todo mundo teve uma Galileia com Jesus. Aquele momento onde ele fez sentido na sua cabeça. Aquele momento onde ele ardeu no seu coração. Então, hoje a igreja nos convida. Vamos para a Galileia, da nossa memória. Façamos história. Celebremos a história da nossa salvação. E a história de salvação que ele tem escrito com cada um de nós. E aí o convite é Alegrai-vos. Alegrai-vos. Diz ali o Evangelho, as mulheres partiram, estavam com medo, mas corriam com alegria. O medo é a circunstância humana. Correr com alegria é a presença da fé dentro daquelas mulheres. Hoje, talvez, muitos de nós possamos estar com um medo. Medo de uma doença. Medo de uma luta que você está atravessando. Mas, na fé, a gente corre com grande alegria. Porque o ressuscitado está conosco. No meio dos nossos medos e das nossas lutas. Alegrai-vos. E aí, então, eles vão se dirigir à Galileia para encontrar o ressuscitado. Daí, na missa da Páscoa, missa do domingo pascal, o Evangelho também é mais uma narrativa, né? Da ressurreição do Senhor. Mas a primeira leitura, então, vai nos ajudar a viver a partir da ressurreição. Então, a segunda leitura da missa, Colossenses 3, de 1 a 4, vai dizer, E aqui, agora, no versículo 3, que eu vou grifar com o meu verde palmeiras, São Paulo vai nos dizer o que celebramos na Vigília Pascal. No batismo, de quem foi batizado, ou na renovação do batismo, quando a gente recebeu a aspersão da água benta sobre nós, ó, versículo 3, Colossenses 3, 3, Pois vós morrestes, morrestes, estamos tudo mortos, gente, pelo batismo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Todo batizado morreu para o mundo, para o pecado, para si mesmo, e agora a vida, minha vida, está escondida em Deus. Versículo 4, Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, lá na sua vinda gloriosa, então vós aparecereis também com eles, com ele, revestido de glória. Então vós aparecereis também com ele, revestido de glória. Por isso, meus irmãos, isso aqui é a ressurreição em nós, nós ressuscitamos com ele, pelo sacramento do batismo. Nós acabamos de ressuscitar porque acabamos de renovar o nosso batismo na celebração da Vigília Pascal, então, nos esforcemos pelas coisas do alto. Veja, Paulo diz, né, é preciso algum esforço, Jesus me dá o perdão, eu dou o que a ele? Eu dou a minha conversão, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, se esforçar. Você quer membro do nosso site, o Diário Espiritual, do tempo da Páscoa, até o Pentecoste, está lá. Não deixe de rezar, às vezes a gente dá tudo de nós na quaresma, né, faz jejum, faz penitência, reza mais, faz, né, e acorda mais cedo, quantos, graças a Deus, fizeram o Diário Espiritual, mas agora parece que, ufa, domingo de Páscoa, agora eu vou descansar, né, olha o que o Paulo está dizendo, agora que você ressuscitou, é agora que você se esforça buscando as coisas do alto, as coisas do alto continuam sendo para nós, está valendo aí a oração, a Palavra de Deus todos os dias, né, então nós temos lá o Diário Espiritual para você continuar rezando, se preparando para a vinda do Espírito Santo em Pentecoste, porque o grande dom agora do ressuscitado é o derramamento do Espírito Santo, Jesus em vida nos deu a palavra, nos deu a Eucaristia, na cruz nos deu a Virgem Maria como mãe, e agora que ele está ressuscitado, ele não dá nada? Não, agora que ele está ressuscitado, ele nos dá o dom do Espírito Santo, por isso a gente precisa se preparar para o Pentecoste, mas veja, mortos pelo batismo, ressuscitados pela fé, Paulo vai dizer, vós morresteis, e a vossa vida não é mais aqui e agora, ela está escondida, escondida com Jesus lá no céu, e quando ele aparecer, no dia da sua glória, do seu triunfo, vós também aparecerão, aparecereis também com ele revestido de glória, portanto, meus irmãos, ressuscitados, esperemos pelo céu, com alegria, vencendo todo o medo, não esquecendo a nossa Galileia, sempre fazendo memória desse encontro com Jesus que mudou a nossa vida e que nos dá a graça da vida eterna. Deus abençoe você e não deixe de rezar, nós estamos com a novena da Divina Misericórdia, aqui no nosso canal, né, do YouTube, que vai até, começou na sexta-feira santa, vai até o Domingo da Divina Misericórdia, não deixe de rezar, não deixemos de nos preparar também, olha como a igreja é rica, o Pato falou de Páscoa, falou de Pentecórdia, mas tem que falar também do Domingo da Misericórdia, não deixemos de nos preparar bem para o Domingo da Divina Misericórdia, rezando a novena da Divina Misericórdia, que está aqui no nosso canal do YouTube também. Deus abençoe você, uma feliz Páscoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.